Olá, amigos, boa noite. Aqui é Geraldo Lemos Neto no programa Saber Espiritismo. Sejam bem-vindos na Alia TV ao vivo ou então no portal Saber Espiritismo na fanpage do Facebook. Digam de onde estão nos acompanhando, da cidade. Se tiverem alguma questão, podem nos escrever. Tanto na fanpage do Facebook, quanto no e-mail de contato, que é contato.spaperespiritismo.com O nosso amigo Marco Paulo Denutti de Espírito continua conosco estudando o tema da transição planetária. O livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E já entrando no tema do próprio livro que ele escreveu, que é o Apocalipse Segundo o Espiritismo. Um livro extraordinário lançado em novembro em Belo Horizonte e que tem tido a oportunidade de nos esclarecer acerca de muitos pontos ainda obscuros que lançam luz sobre as previsões do futuro feitas pelos Espíritos através da mediunidade de Chico Xavier. No programa passado, nós analisamos essa questão do ponto de vista de Kardec, especialmente as questões relativas ao capítulo 16 e ao capítulo 18 do livro A Gênese. E entramos também em algumas informações de Chico Xavier e até do médium João Nunes Maia, de Belo Horizonte. Muito boa noite, Marco Paulo. Boa noite. Agradecemos a todos pela oportunidade de estarmos aqui debatendo esses temas tão importantes para todos nós. Então, nós terminamos o programa falando das questões da guerra, das questões da possibilidade de guerra. Lembrando, gente, nós não estamos aqui na posição de nenhum agoreiro da humanidade. Nós não queremos a guerra, não é, Marco Paulo? Com certeza. Nós estamos aqui na posição do estudioso espírita, que não despreza as informações espirituais relevantes vindas de Allan Kardec e Chico Xavier. Está certo? Estamos aqui nesta simples posição de estudiolos, fazendo dessa programação um grupo de estudos. Estudos de trechos que consideramos de suma importância para a compreensão espiritual da nossa posição atual no mundo que vive essa transição, essa transição problemática entre a nossa situação atual de mundo de expiações e de provas, a caminho da regeneração. O que você tem a nos dizer sobre essa possibilidade? Lembrando, é a possibilidade. Os espíritos nos avisam sobre as guerras. Isto não é invenção minha, não é invenção do Marco Paulo, do Inútil de Espírito, não foi invenção da doutora Marlene Nobre, não foi invenção da nossa querida Neus Arantes, hoje já desencarnada, residente no mundo espiritual. Pessoas como eu, Neus Arantes e Marlene Nobre conviveram muitos anos com Chico Xavier, ouvimos dele essas previsões, mas mais importante do que isso, vamos nos ater às fontes primárias da mediunidade de Chico Xavier. Tanto no sentido das psicografias, que ele recebeu ao longo dos seus 75 anos de mediunidade com Jesus e Kardec, mas também a fonte oral das suas declarações, dos seus testemunhos, das suas entrevistas que foram publicadas em livro, ou então mesmo gravadas em vídeo ou televisadas. O que você pode nos falar, Marco Paulo, sobre essas previsões dos Espíritos através de Chico Xavier, no que concerne a possibilidade da guerra? Isso, então, como nós já havíamos prometido no último encontro, e não deu tempo de a gente trazer alguns trechos dessas previsões, principalmente por parte de Chico Xavier, de Chico Xavier, nós precisamos compreender que essa promessa de uma transição amena e que afastaria da jornada humana os contratempos e as dificuldades, se está sendo propagada por espíritas, na verdade, incide numa omissão séria sobre informações que vieram por parte de Chico Xavier. Ou seja, se nós estamos levando em consideração a mediunidade do Chico, nós não podemos desprezar que ele nos trouxe a possibilidade de um cenário que é muito diversa dessa que tem sido prometida, como quem passa o mel na boca de espectadores de palestras espíritas, sem nos trazer esses alertas sérios que precisamos conhecer, porque são possibilidades, não são possibilidades remotas, como o próprio Chico Xavier vai dizer, e nós vamos ver isso, e precisamos considerá-las. Então, nós temos pelo menos oito trechos publicados, que são manifestações diretas pelo Chico em entrevistas ou trabalhos de psicografia que nos alertam para isso. A primeira está numa carta, numa missiva, cujo título é Carta de Chico a José Gonçalves Pereira, que foi presidente da FESP, que está no livro Cadernos de Mensagens. Nós não vamos ler todos os trechos, eu vou pegar apenas os pontos mais importantes. Neste trecho, o Chico vai dizer, Penso que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordada para deveres mais amplos e estará com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do Espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, e provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis, e por isso mesmo revelar-se-á mais compreensiva e mais bela. Então, nesse trecho, Chico Xavier, através da sua mediunidade, já antevê uma guerra que se parece inevitável pelas circunstâncias, naquele tempo em que ele traz essa revelação, que seria uma guerra que, ao mesmo tempo que traria um pouco mais de sofrimento para o planeta, também seria vencido como o Sol que nasce depois da tempestade, fazendo ressurgir uma nova era para o planeta. É interessante que a gente vê que nesse trecho, aliás, está uma carta escrita por Chico Xavier ao nosso, já também desencarnado, Gonçalves, quem teve a oportunidade de conhecê-lo, sabe disso, era uma alma boníssima, uma pessoa extraordinária, que presidiu durante muitos anos a Federação Espírita do Estado de São Paulo e fundou a Casa Transitória Fabiano de Cristo, na capital paulista, uma entidade de assistência fraterna que atendeu e continua atendendo milhares de criaturas até hoje. O Chico tinha um carinho, uma amizade profunda com Gonçalves e o Chico escreve a ele isso. Eu vou chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, o Chico falar sobre o ano 2057. Ele não está falando esse ano à toa. Por que não é 2060? Por que não é 2050? Kardec fala que a transição planetária começara 100 anos antes da codificação espírita. Emmanuel fala, através de Chico, no livro Plantão de Respostas, que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Aí, na carta, o Chico também menciona 2057, mostrando, minha gente, que esse prazo que a espiritualidade maior deu à Terra é de 300 anos. Portanto, não é um prazo muito pequeno. Para quê? Para que todas essas transformações científicas... Notem bem que o Chico fala da ciência. A ciência, em 2057, já terá alçado voos mais altos no campo do conhecimento, dando mão forte à religião. Talvez já ingressando aí na pátria espiritual, já se comunicando com ela, já conhecendo mais do universo que nos rodeia. Então, evolução científica, evolução tecnológica. Hoje nós estamos vendo o passo das descoberças tecnológicas cada vez mais rápido. Nós, rápidos, nós estamos vendo também a evolução também das questões sociopolítico-econômicas ao longo desses 300 anos, na história da humanidade, a começar lá da Revolução Francesa, no final do século XVIII. Quantas coisas, quantas conquistas, Revolução Industrial inglesa, que vai dar um novo tom ao desenvolvimento humano. O surgimento das ciências psicológicas, o surgimento da compreensão, por exemplo, da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, o surgimento das ciências sociais, quantas modificações impôs ao mundo. E, na questão religiosa, o surgimento do espiritismo, com Allan Kardec, o eminente pensador que vai trazer praticamente para nós o descobrimento do mundo espiritual. Muita coisa vai se fazendo. Mas Chico fala de guerras inevitáveis, de certa forma. Mas ele fala com um tom de esperança. Com um tom de, apesar de sabermos que teremos problemas sociais graves, teremos problemas de guerras, que ele chama de inevitáveis, o prognóstico para a humanidade, a partir de determinado ponto, já ingressando a Terra no rol dos planetas em regeneração, é um prognóstico de esperança, de mais paz, de mais fraternidade, de mais amor. Você concorda comigo? Com certeza. Uma segunda manifestação do Chico, que encontramos, foi a do programa da TV Tupi, intitulado Pinga Fogo, de 1971, quando ele previu a possibilidade da humanidade envolver-se, dentro dos 50 anos subsequentes, num conflito de grandes proporções. E o trecho específico, ele diz, nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Olha, é condicional. Se nos mostrarmos devidamente capacitados para receber esta era nova com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo, ou seja, as nações civilizadas, puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, como, por exemplo, guerra de extermínio, que deixará consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem. Porque a própria automação, diz ele, nos está dizendo, e esse ele é o Emmanuel, nos está dizendo que vamos ser aliviados, ou quase que aposentados, aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta, para a educação da nossa vida mental, através de informações sobre o universo, com proveito enorme, proveito incalculável para o benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, será o preço da paz, se pudermos nós, se pudermos nos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, seguindo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se nos meados, ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Se não, vamos aguentar nós todos, talvez com as estacas zero, e aí vai depender da proporção dessa grande guerra que poderia acontecer, ou quase zero, para recomeçar tudo de novo. Estamos subordinando, e aí no outro trecho, sobre o mesmo tempo, ele diz, estamos subordinando a resposta ao mesmo critério, com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora, que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio, nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana, partindo da lua. Notando, gente, que esse programa Pinga Fogo foi ao ar em duas ocasiões, durante o ano de 1971, pela TV Tupi de São Paulo, a primeira em fevereiro, e o segundo programa, em dezembro, nas vésperas do Natal. Quer dizer, Chico Xavier, em 1971, falando das condicionantes que estavam impostas às sociedades humanas, no sentido evolutivo, dizendo que ela deveria buscar a paz, deveria as grandes nações se suportarem umas às outras, vencer o impulso destruidor de uma guerra de extermínio, cujos prejuízos seriam incalculáveis, se e somente se a gente conseguisse isso num período de 50 anos. Quem fala o período não sou eu, não. Não é Geraldinho, não. É Chico Xavier. Muita gente falou, ah, isso não existe. O Chico nunca disse isso. Quando nós publicamos o livro Não Será em 2012, eu e a doutora Marlene Nobre, disse sim, disse na TV Tupi, o maior programa de audiência da televisão brasileira até hoje, em 1971. Então, vamos ouvir o Chico Xavier? Ao invés de discutir bobagem, vamos ouvir o que Chico Xavier está dizendo? Vamos ouvir os alertas que ele está nos mostrando? o que se pede da humanidade terrestre para que ela vença esse período bélico de sua existência e se compenetre de que ela faz parte de uma família universal que não somos o único povo criado por Deus, o único planeta criado por Deus. Ele diz isso no mesmo programa, que aí nós entenderíamos que fazemos parte de uma família universal. quer dizer, o foco de Chico Xavier é muito mais amplo do que a mesquinhez humana, do que a mediocridade humana. A gente tem que sair da nossa mediocridade, da nossa mesquinhez e olhar para cima, olhar para o universo, essa grande família da pluralidade dos mundos habitados, um dos pilares básicos da doutrina de Allan Kardec, a doutrina espírita. Então, vamos ouvi-lo, porque conquistas extraordinárias nos esperam, se e somente se nós, como humanidade terrestre, fizermos por merecê-las. Um terceiro trecho muito interessante, um pouquinho mais adiante, em 1985, foi trazida uma entrevista do Chico Xavier para a Hebe Camargo, em que a Hebe questiona, Chico, paira sobre as nossas cabeças a profecia de uma terceira guerra. E o Chico responde, tudo indica que se não trabalharmos coletivamente, com todos os meios ao nosso alcance para que isso seja evitado, de fato, uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Então, ele prevê que há necessidade de esforço ingente, grande empenho e coletivo para evitar que isso aconteça. E chama a terceira guerra de uma calamidade. num quarto apontamento importantíssimo é um vídeo que provavelmente é de 1986, pelos elementos que constam nele, que está à disposição no YouTube, em que, numa entrevista, o Chico Xavier diz, estamos certos de que o mundo caminha para grandes realizações caso uma grande guerra não venha nos perturbar. Olha a condicionante aí, não é? Isso. É aquela espada de Damocles que você falou no outro programa. Explica para o nosso telespectador. Essa espada é como se fosse aquela espada que flutua sobre as nossas cabeças e que pode cair a qualquer momento e que significa nada mais do que o paradigma bélico, a possibilidade de uma grande guerra estourar se a humanidade não seguir um outro rumo. Em síntese, é disso que se trata. Vejo que ele fala novamente sobre uma grande guerra que poderia acontecer e uma coisa curiosa. A primeira manifestação que a gente abordou é por volta de 70 e já estamos aqui em 86 e o Chico Xavier ainda insistindo neste ponto. A conversa dele comigo que foi depois transformada no livro não será em 2012 e que hoje está no livro 2019 o ápice da transição planetária foi no ano de 1986 também. Na verdade retificando, porque parece que essa carta aquela primeira que a gente leu parece que é de 56. A primeira dirigida ao João Gonçalo. Isso. Então, de 56 até 86 ele ainda está no mesmo sentido e a gente vai ver que ele vai persistir adiante. quer dizer, a opinião de Chico Xavier não mudou ao longo das décadas a respeito do risco de uma conflagração nuclear cujas consequências seriam desastrosas para a humanidade. Isso. E na sequência ele vai dizer a vida pertence a todos nós o mesmo sol nos cobre e nos vitaliza as energias as mesmas fontes nos descendentam mas naturalmente se acalentarmos essas tendências de natureza inferior a soma de tudo isso tem um nome só o nome de guerra que infelizmente parece se aproximar olha a visão dele o que nos parece que está chegando mas que devemos fazer tudo para evitar porque a guerra é um dos maiores pesadelos do mundo é um dos maiores pesadelos do mundo e um dos maiores perigos da história humana vejam a seriedade do ponto façamos força cada um de nós para que a paz esteja conosco e que desistamos todos de viver à procura daquilo que pertence aos outros porque cada um de nós pode estar contente na situação em que se encontra quando nós já estivermos satisfeitos com aquilo que temos tudo indica que a guerra deixará de existir em nível coletivo inclusive porque começará dos grandes povos o exemplo vem dos grandes povos e essa atitude virá também descendo ao encontro daqueles povos que estão caminhando para a evolução maior ou seja se os grandes povos derem o exemplo de querer parar de lutar para obter aquilo que não lhes pertence como domínio território domínio econômico eles vão dar os grandes exemplos para as nações menores que estão em crescimento esse passo isso um quinto exemplo está num documentário da FESP de 1987 que é também uma entrevista do Chico que está disponível também na internet no youtube especificamente em que o Chico diz a maior mensagem nos dias de hoje ainda é aquela do Cristo amai-vos uns aos outros como eu vos amei porque se nós colocarmos essa legenda em prática nós estaremos livres da calamidade da guerra que está pendente sobre nós o que ele está dizendo a espada de Damocles está sobre as nossas cabeças existe uma possibilidade pendente que é uma calamidade que poderá estourar a qualquer momento e se a humanidade não endireitar suas veredas não endireitar seu passo vai acontecer o pior é a previsão que ele está trazendo agora isso tudo gente é para a gente meditar orar também aliás quando ele me fala isso em 1986 ele me convoca e pede que eu fale isso junto aos dirigentes espíritas as comunidades espíritas com as quais eu tinha relacionamento que nós temos uma responsabilidade também no campo da oração pelos nossos governantes especialmente os governantes das nações mais militarizadas e aquelas principalmente aquelas equipadas com armamento nuclear ou termonuclear armamento de destruição em massa para que eles pudessem ser iluminados no sentido de jamais utilizá-los contra quem quer que seja interessante isso nós podemos até pensar aqui numa iniciativa de criarmos grupos por exemplo pelo whatsapp de orações onde em horários específicos nós vamos orientando as nossas comunidades a orar vamos agora fazer uma oração pela paz mundial vejam que iniciativa importante temos já grupos de orações no próprio facebook aliás de iniciativa de uma amiga do rio de janeiro a nossa querida jane o nosso abraço jane a você só que o grupo é de orações pela paz no brasil mas isso deve ser expandido pela paz no mundo porque nós estamos o brasil está num contexto global e naturalmente o brasil não é uma nação das mais poderosas militarmente falando não temos aqui a bomba nuclear não temos esse tipo de armamento de destruição em massa mas outras nações irmãs tem então por que não orar por esses governantes especialmente na atualidade tão tumultuada e tão convulsionada dos dias de hoje em que aparecem aqui e ali no oriente médio e no oriente mais distante ameaças concretas do uso desse tipo de armamento então vamos orar por esses governantes para que eles se iluminem para que os benfeitores espirituais que cuidam da paz e da justiça desses povos possam envolvê-los num clima de tranquilidade de pacificação e de esperanças é um sexto apontamento um sexto trecho que também é manifestação do Chico sobre esse tema está no programa Terceira Visão da TV Bandeirantes que era um programa que abordava muito o sobrenatural os fenômenos mediúnicos o chamado sobrenatural que a gente sabe que não há nada sobrenatural como ensina o Kardec e que data também de 87 e lá o Chico Xavier diz assim eu não vejo qualquer ideia de superação de Allan Kardec nos dias de hoje até mesmo a discutida página sobre duelos está perfeitamente simbolizada nos conflitos que estamos vivendo não há peso de armas mas no campo vibratório os duelos no campo vibratório são tamanhos que somos obrigados a pensar em conflito internacional e vejam o nível de polarização ideológica que a gente está vendo hoje no planeta entre as nações tanto internamente quanto entre entre nações ou seja o que o Chico está dizendo aqui problema de sintonia mental de vibração mental que repercute nos conflitos que acaba desaguando em conflitos porque de certa forma também nada é isolado uma guerra quando estoura ela não estoura por decisão de uma pessoa isolada ela é o fruto de um somatório de vibrações negativas de povos inteiros então precisamos limpar o nosso pensamento através da meditação da oração da tranquilidade interior e principalmente no serviço fraterno do bem que é quando você coloca suas energias em favor do outro a gente acaba se limpando internamente de raivas de disputas inúteis de duelos mentais com este ou aquele indivíduo por quê? porque nós não temos nem tempo para pensar neles porque a gente está ocupado no bem do outro a gente está ocupado em fazer algo produtivo em fazer algo que valha a pena ou que vai transformar a vida de alguém ou de uma comunidade então vamos pensar nisso a responsabilidade do espírito é muito grande porque ele já tem acesso a esses conhecimentos ele já sabe como se processa a questão mental ele já tem uma tese relativa a oração que é o livro Missionários da Luz de André Luiz então ele já tem uma série de informações sobre o modus operandi da mediunidade o livro Nos Domínios da Mediunidade o livro Mecanismos da Mediunidade então ele tem condição sim de utilizar as suas forças mentais buscando o bem buscando o plano superior dedicando as suas forças mentais na pacificação dos seus grupos sociais a que se vincula e especialmente também transmitindo esta paz através do bem através do bem fazer do bem fraterno do bem maior que devemos todos nos engajar pela sua disseminação excelente na sequência desta mesma passagem o Chico continua porque nós precisamos de paz mas que paz nós temos se o nosso sentimento está torturado com ilusões que não se compadecem com nossa formação e quando a nossa cabeça está esfoliada por remorsos justos ou injustos mas que nos nos obrigam a sofrer por determinadas questões então eu creio que o evangelho de Jesus nos traça normas para a vida simples e feliz se os homens de estado procurassem de fato ouvir o que Jesus nos ensina nos evangelhos as próprias grandes guerras seriam evitadas porque em cada comunidade teríamos homens responsáveis para orientar os seus contemporâneos sem tanta complicação e sem tanta sofisticação que as pessoas encontram fora do ensinamento de Cristo um sétimo registro está é importante isso né Marco Paulo Chico Xavier sempre nos mostrando que a nossa baliza a nossa força deve ser centrada no evangelho de Jesus Cristo quer dizer a boa nova do evangelho de Jesus é o caminho a verdade e a vida tudo que estiver fora disto é distração inútil para o nosso pensamento e para a nossa própria evolução individual ou coletiva e às vezes nós escolhemos uma ou outra teoria ou uma ou outra filosofia de cunho materialista de cunho que está mais ligado ao paradigma por exemplo materialista do que propriamente ao paradigma espiritualista da nova Jerusalém da nova geração da nova humanidade nós estamos mais vinculados ainda a materialidade a mediocridade humana então vamos abdicar disso e seguir o evangelho de Jesus que é a fonte viva da nossa renovação real isso o sétimo registro está no anuário espírita de 1988 que foi publicado é uma entrevista na verdade de 1988 publicado no anuário espírita de 1989 em que perguntam para o Chico Chico está difícil falar em pátria do evangelho diante de tantos problemas que o Brasil enfrenta a corrupção a imoralidade é difícil falar em esperança e aí o Chico Xavier responde o nosso Humberto de Campos escreveu o livro Brasil coração do mundo pátria do evangelho baseado em livros e arquivos do mundo espiritual mas ele disse que é preciso compreender que o dono disso tudo da pátria do evangelho morreu crucificado nós não devemos pensar que a pátria do evangelho é uma vantagem para nós é trabalho e numa hora de guerra vamos sofrer muito então aqui Chico Xavier falando em 1988 então ele já dava a guerra como fato certo e que acolher também de certa forma iria repercutir sobre o povo brasileiro e que nós sofreríamos muito com este evento que já estava sendo previsto pela espiritualidade superior vejam que nessa mesma entrevista umas duas perguntas adiante eles indagam para o Chico mas o Chico a hipótese de uma guerra não é remota ele fala não não é remota não ele vai dizer assim não não é remota não ou seja o que ele está nos mostrando a probabilidade é maior de acontecer do que de não acontecer então existe uma probabilidade a gente não pode descurar disso é uma avaliação objetiva que eles fazem com os dados da realidade então a gente não pode fechar os olhos para o fato que existe uma probabilidade séria de que isso ocorra naquela entrevista que você mencionou a Hebe Camargo que aliás estava também com a presença da atriz Glória Menezes não é da é aquela comediante eu vou lembrar o nome dela que era muito amiga da Hebe não mas também a Glória Menezes eram as três no vídeo é Glória Menezes Hebe Camargo e Anair Belo as três estavam entrevistando o Chico e quando ele fala a Hebe Camargo pergunta a ele sobre a questão da guerra e ele vira para ela e faz uma digressão histórica interessantíssima porque ele disse nós temos que verificar porque eu estou falando isso em relação a questão da probabilidade porque nós estamos comentando isso Marco Paulo falou aqui da questão da probabilidade e Chico Xavier indiretamente vai mostrar a Hebe Camargo que a história humana nos milênios pregressos indicavam a probabilidade da guerra porque ele diz a ela olha você veja o Hebe Camargo que nós podemos fazer apenas uma uma vista histórica dos últimos mil anos somente dos últimos mil anos para cá de 1986 que deve ter sido essa entrevista mil anos antes o ano de 1986 aí ele vai falar dos últimos mil anos para cá não estivemos em nenhum momento desses mil anos mais do que 50 anos em paz nós tivemos uma sucessão de guerras destruidoras flagelos destruidores na humanidade ainda faz menção a Hebe a chamada guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra que na verdade na realidade durou 129 anos né aquela matança os franceses invadiam a Inglaterra matavam muita gente os ingleses invadiam a França matando muita gente e isso aí ele faz menção aos problemas kármicos também que vão se adquirindo com essas guerras né mostrando que isso tudo vai se somando sem contar naturalmente as últimas grandes guerras que assolaram o solo terrestre especialmente europeu e asiático na primeira e na segunda grande guerra no século XX então nós temos aí um karma coletivo o que é o karma o karma é o somatório de responsabilidades negativas que nós vamos adquirindo ao longo dos séculos de várias encarnações em algum momento isso deságua na chamada expiação coletiva que Allan Kardec no livro A Gênese vai chamar de flagelos destruidores eles não são a punição de Deus não é o Deus dos exércitos que vem nos magoar nos punir pelo erro não somos nós mesmos que ao longo de desvios e números acarretamos para nós mesmos essa carga emocional negativa que arrebenta como uma tempestade em nosso mundo tanto no mundo individual quanto no mundo coletivo então não podemos descurar da realidade que é a probabilidade da guerra embora nenhum de nós queira a guerra absolutamente nós não estamos aqui eu já falei isso nos outros programas como arautos da do pessimismo arautos do pessimismo agoreiros da humanidade não essa jamais é a nossa intenção nós estamos refletindo apontamentos importantes de Chico Xavier de suas fontes primárias tanto entrevistas publicadas em livros televisadas ou gravadas disponíveis aí no youtube para quem quiser ver a opinião de Chico Xavier está aí você já citou até agora nove trechos isso sete vamos somar o oitavo sete trechos já foram citados aqui pelo Marco Paulo além dos espíritos o Marco Paulo no livro dele na primeira edição selecionou 151 trechos de fontes primárias da obra de Chico Xavier 22 entrevistas e 129 mensagens dos espíritos em 52 livros publicados de Chico Xavier espíritos da condição de um Emmanuel de um Humberto de Campos de um Bittencourt Sampaio de um Castro Alves que escreveram através de Chico nos alertando ora nós vamos dar as costas a esse alerta por que que eles estão nos alertando porque existe de fato o risco então nós temos como espíritas uma obrigação qual que é a obrigação ouvir Chico Xavier ouvir os espíritos que escreveram através de Chico Xavier e nos perguntar qual o meu papel diante disso tudo na construção do mundo melhor se eles estão fazendo este alerta o que que eu posso fazer para colaborar com a humanidade terrestre para que ela não caia no erro não reincida nessa tendência belicista então alguma coisa eu posso fazer a começar da oração se você não pode sair de casa está doente pregado numa cama ainda assim você pode orar e a oração tem poder que a gente não ainda não aquilatou com precisão porque nós podemos modificar o mundo sim e quanto mais de nós nos unirmos através da oração dedicados no trabalho do bem mais força estamos colocando no caminho da regeneração humana mas continua aí os seus os seus relatos aí um último apontamento que é o oitavo com certeza existem muitos outros isso foi o que nós conseguimos identificar se alguém conseguir encontrar por favor mande pra gente né é uma manifestação dele externada na palestra do centro espírita perseverança que nós já falamos que aliás é muito importante complexa traz reflexões extraordinárias e profundas que realizou-se a palestra em 27 do 12 de 1992 quase 1993 né e a gente vê então um período aí de 1956 até o início quase de 1993 em que o Chico Xavier está falando do mesmo tema nós pegamos aqui só uma amostragem de que o Chico sempre lidou com esse tema nesse período extenso e ele vai dizer né o nosso o nosso Emmanuel é de opinião que dentro do mundo turbulento com a incompreensão comandando tantos corações tantos milhões de pessoas não pode ser motivo de dúvida para nós que o Brasil é o coração do mundo quanto a conceituação de pátria do evangelho nós somos compelidos a pensar no futuro quando teremos talvez necessidade de exemplificarmos até com o sacrifício o evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo sem nos esquecermos de que do ponto de vista evangélico até ele foi atingido pelo sacrifício extremo para dar-nos essa alvorada maravilhosa que é a doutrina de luz que nós abraçamos e que nos une todos num abraço só num só coração chegada essa época naturalmente seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações e agora no antes das lutas maiores que o por vir nos reserva serão horas difíceis que nós como filhos da pátria do evangelho devemos exemplificar e esperar preparemos-nos para o mundo de fraternidade de fraternidade verdadeira e nos referindo a comunidade das nações vejam como os espíritos usam até os mesmos símbolos né preparemos-nos talvez para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração de nosso país buscando a paz desejada que para eles tem sido tão difícil de ser encontrada somos em verdade geograficamente falando o coração do mundo viram como ele foi pereptório somos em verdade geograficamente falando o coração do mundo e como filhos da pátria do evangelho só para terminar e como filhos da pátria do evangelho somos chamados a exemplificar o que aprendemos o que ensinamos o que constitui a razão de nossas vidas nós só estamos no Brasil gente por causa do espiritismo isso aqui é concessão de bênção concessão de luz por parte de Deus para estarmos aqui com essa oportunidade de termos todo esse conhecimento em nossas mãos que Deus nos abençoe para sermos dignos da proteção que tem sido espalhada por todos os recantos do nosso país e a prova disso é que as dissidências havidas entre os obstáculos as dissidências havidas os obstáculos expostos a nós outros não nos levaram a nenhuma cena de sangue que a violência existe no Brasil é que existe no mundo mas como povo nós temos sabido honrar a destinação a que fomos chamados como povo temos sofrido reviravoltos enormes inconformações dilapidações faltas graves daqueles que nos foram chamados a dirigir os nossos destinos mas as nossas mãos não se sujaram com o sangue fraterno quantos povos por muito menos acharam na rebelião e na indisciplina a porta falsa a que eles se atiraram para encontrarem dificuldades muito maiores assim somos sim pela grandeza da terra que nós renascemos nós somos filhos do coração do mundo e o senhor nos fortalecerá para sermos filhos também da pátria do evangelho quando soar a hora a que formos chamados para a grande renovação espetacular espetacular essa fala de Chico Xavier no grupo espírita perseverança eu considero das mais importantes pré-ciências dos mais importantes apelos da espiritualidade superior através desse medianeiro da luz que foi e continua sendo Chico Xavier para a nossa história espírita cristã um alerta cuja profundidade nós ainda não temos condição de aquilatar com os conhecimentos presentes porque ele está se referindo ao futuro claramente mostrando a missão do Brasil como coração do mundo e como a nova Jerusalém e como a nova Jerusalém aliás o livro do Marco Paulo Apocalipse segundo o Espiritismo vai trazer isso em detalhes que isso não está previsto apenas no livro Brasil coração do mundo pátrio do evangelho de autoria de Humberto de Campos através de Chico Xavier mas já estava previsto no Apocalipse de João Evangelista o último livro do Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo então é uma é uma um convite a todos aqui para que conheçam estudem principalmente com profundidade esta obra que vai nos mostrar que o planejamento crístico para a humanidade estabelecido no livro das revelações que aliás Apocalipse significa revelações não é isso? Isso e revelar nada mais é do que levantar o véu à verdade e Emmanuel nos ensina que o livro do Apocalipse de João que tem importância fundamental para todos os povos da humanidade terrestre é na realidade a visão do apóstolo João Evangelista do futuro da humanidade a partir da sua própria vida mostrada a ele por nosso Senhor Jesus Cristo o próprio João escreve isso no capítulo 1 e é até hoje o grande desconhecido do Novo Testamento até hoje não se chegou a uma conclusão precisa do que Jesus queria dizer com aquelas imagens todas interpretadas simbolicamente pela mente humana e também pela mente espiritual de João Evangelista que não pôde naturalmente com aqueles conhecimentos restritos ao primeiro século da vida cristã absorver tantas informações dos vinte e tantos séculos vindouros que viriam pela frente e naturalmente usou de uma linguagem apropriada a sua condição humana do século primeiro da vida cristã para trazer simbolicamente aquilo que ele havia vislumbrado na sua excepcional mediunidade de pré-ciência a sua visão a sua predição do futuro da humanidade a partir da sua própria vida como apóstolo e discípulo amado de Jesus e aí a gente vai ver Chico Xavier também na sua obra trazendo inúmeros trechos em consonância com essa revelação de certa forma nos dando o caminho de compreendermos esses símbolos e através do esforço que eu posso dizer como editor hercúleo do nosso amigo Marco Paulo foi unindo essas peças todas trazidas por inúmeros espíritos através da mediunidade de Chico Xavier fazendo com que o apocalipse de João tenha uma leitura fluida tenha uma estrutura definida tenha partes extremamente claras em que a humanidade pós-vida do apóstolo João teve grandes momentos os momentos iniciais do evangelho de Jesus da implantação da mensagem cristã na face da terra desses momentos iniciais segue-se um momento de aferição dos valores de contagem de todas as bênçãos do inventário de tudo que estava sendo entregue àquela humanidade terrestre nos primeiros tempos naturalmente que demorando séculos para se sedimentar na face terrestre mas que depois desse inventário esta mesma humanidade foi achada em falta foi visto que apesar de todas as bênçãos recebidas apesar de ter sido inventariado todas as benesses todas as informações espirituais superiores esta mesma humanidade renegou a fonte cristalina da vida espiritual superior e permaneceu no seu abrigando no seu seio o monstro da guerra a besta da 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 devassidão a besta da da incúria a besta do orgulho a besta do egoísmo a besta dos sentimentos mais animalizados que foram de certa forma colocados ou de certa forma também alimentados no espírito humano ao longo dos séculos até o momento atual em que nós já temos uma condenação apesar de termos espiado muito ao longo dos séculos várias expiações coletivas nós vivemos basta que se lance um olhar para a história humana e vamos ver grandes ciclos de flagelos destruidores de expiações coletivas o ciclo por exemplo das cruzadas o ciclo da inquisição o ciclo das grandes guerras que se abateram sobre a humanidade especialmente a partir do final do século XIX as grandes revoluções e nada disso ainda trouxe paz para os seres humanos então nós estamos nas vésperas realmente de um grande evento que será o evento transformador da paisagem terrestre a fim de que todos nós seres humanos em evolução no planeta terrestre efetivamente interessados em espiritualização todos nós possamos olhar para a frente para a frente e para o alto tendo o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo como norte como nosso guia para enfim implantarmos depois deste grande evento uma era de paz de concórdia e de evolução humana em todos os campos do conhecimento da filosofia da sabedoria da ciência e da religião e oxalá possamos todos nos unir neste propósito como eu disse não é o nosso propósito assustar ninguém emano no livro Justiça Divina de 1964 ao dizer claramente do risco da deflagração nuclear na face da terra ele nos diz não venho aqui como caçandra do terror mas com a responsabilidade de de analisar fatos para que esses fatos nos impeçam de cair nos erros do passado o que você está achando é é exatamente a linha que a gente tem entendido principalmente pela bússola das dicas das orientações que nos foram deixadas com tanto esforço e sacrifício pelo Chico Xavier nós propomos a todos um estudo detido sincero sem nenhuma pretensão de estarmos ao lado da verdade mas a gente considera que as lições nos apontam nesse sentido nós vimos aqui os trechos que foram lidos que mostram de maneira cabal que o Chico Xavier nos alertava de forma séria para a vinda de uma guerra e que vai envolver de maneira importante o povo brasileiro nessa missão de resgate e de auxílio às vítimas aos remanescentes deste evento sério aos asilados aos asilados aos que virão buscando exílio no Brasil agora tem muita gente que fala mas tudo que vocês comentaram aí veio através de um único médium que é Chico Xavier eu vou te pedir para ler esse trecho que está no livro Francisco de Assis do médium João Nunes Maia que vai também na mesma direção fala para o nosso telespectador no livro Francisco de Assis pelo médium João Nunes Maia e o espírito de Miramês ele vai dizer as convulsões as convulsões geológicas as eclosões atômicas de águas e a transferência em massa dos homens tudo em comparação com a grandeza de Deus é menor do que o despertar de um copo d'água sobre um vírus se pudesse observar com nossa ótica bilhões de vidas em plena batalha num pingo d'água são processos evolutivos que obedecem determinadas leis universais feitas pela inteligência maior soberana do universo Brasil és tu esplendor de todas as esperanças que Deus te abençoe hoje e eternamente confiemos que ninguém se perderá no grande rebanho entregue ao Cristo ele está no leme dos nossos destinos uma bela passagem que complementa aquela que nós comentávamos no programa anterior esse na realidade é o fim daquela passagem está lá na página 59 deste livro Francisco de Assis 26ª edição da editora Fonte Viva que é dirigida pela nossa querida companheira José Alma Coelho mostrando aí que os espíritos escrevem sim sobre este assunto que eles acham este assunto extremamente relevante e nos indicam o caminho nos indicam que o programa é muito mais elevado do que pressupõe a nossa vã filosofia ou a nossa vã ciência é um programa crístico que diz respeito ao Brasil que diz respeito ao coração da América do Sul em relação ao futuro da humanidade então não é ufanismo nosso não é ufanismo de Chico Xavier e nem do espírito de Humberto de Campos dizer que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do evangelho aliás recentemente o nosso amigo Eri Lopes está lançando aí um documentário muito interessante sobre por que o espiritismo morreu ou se apagou na Europa do século XIX eu tive a alegria de assistir todo o documentário mostrando as diversas questões tanto históricas a respeito dos desvios das nações europeias no final do século XIX quanto também aquelas do interior do movimento espírita europeu especialmente o movimento espírita francês as pesquisas do nosso querido companheiro e confrade Adriano Calzone nos seus livros em nome de Kardec e viúva Kardec as pesquisas Madame Kardec exatamente Madame Kardec as pesquisas também empreendidas por uma outra confreira que reside na Argentina embora brasileira a Simone falando e mostrando os desvios também as inserções indevidas que foram colocadas no livro a Gênese os milagres e as predições segundo o espiritismo de Allan Kardec tudo isso mostrando as razões pelas quais o movimento espírita morreu na França e uma das hipóteses lá no documentário se lança três três hipóteses que se por que o espiritismo morreu na Europa do século XIX e renasceu no Brasil no século XX uma das hipóteses é que os próprios movimentos histórico culturais e guerreiros da Europa forçou essa modificação porque os espíritas não puderam mais trabalhar lá a outra hipótese é que o desvio veio interno e que sendo o desvio empreendido ali pelos companheiros de Le Marais a Rustam e outros mais descaracterizando ou então desprezando o legado de Allan Kardec acabaram confundindo o espiritismo com o espiritualismo e aí ele teve que renascer no Brasil como vamos dizer assim uma consequência ou como um plano B mas há também a hipótese que para mim está muito mais clara e factível que é a hipótese inclusive do seu livro Marco Paulo que esse projeto ele não só antecede o surgimento do espiritismo na França como ele é crístico ele é da ordem do próprio evangelho do novo testamento de Jesus Cristo que já previa isso que o Brasil seria a nova Jerusalém então portanto não é ao acaso que Chico Xavier em entrevista gravada na rádio em São Paulo em 1972 com o eminente professor Herculano Pires o programa se não me engano chamava-se Alvorada agora não me recordo o nome todo mas nós temos o áudio do Chico Xavier falando que a partir de 1872 portanto 100 anos antes do programa o Espírito de Emmanuel revelava a Chico Xavier que entre 15 e 20 milhões de espíritos espíritas que haviam secundado a obra não somente a obra de Allan Kardec na França e na Bélgica mas também todos os movimentos em torno do surgimento dessa corrente nova de compreensão religiosa que é o espiritismo emigraram da Europa para o Brasil e passaram a reencarnar no Brasil no século XX isso demonstra nitidamente um projeto muito maior não se desloca 20 milhões de espíritos de um continente europeu para o coração do Brasil que passaram a reencarnar no coração do Brasil durante o século XX todo assim por acaso de uma vez isso faz parte naturalmente de um projeto muito mais amplo que eu acho Marco Paulo com toda sinceridade que o seu livro desvenda e explica e por isso mesmo eu faço o convite a todos para conhecê-lo em profundidade o Apocalipse nos ajuda a interpretar a presença de três cidades santas na verdade o símbolo da cidade santa ele pode ser moldar a três a primeira depositária dos dos tesouros espirituais na terra é a própria Jerusalém mas aí nós vamos recorrer a parábola dos lavradores infiéis em que Jesus mostra que no final quando o senhor pede contas ele diz olha então já que vocês não trabalharam bem eu vou arrendar essas vinhas essas terras para uma outra nação então a Jerusalém que era a santa primeira já não é já não foi superada ela foi superada e essa missão foi transferida para o continente europeu e Emmanuel vai mostrar toda toda a esperança que a espiritualidade superior depositava na em Roma pela sua organização administrativa isso está no livro a caminho da luz mas aí eles também falharam e o Emmanuel vai dizer lá no livro a caminho da luz que uma força invisível derrubou todos os diademas que são né representações da coroa do poder romano e mais uma vez incidiu a a metáfora dos trabalhadores infiéis dos lavradores infiéis e agora nós temos uma terceira cidade santa e essa terceira cidade santa é a nova Jerusalém é o Brasil e o livro Brasil coração do mundo pátria do evangelho é nada mais do que a especificação dessa previsão desse projeto crítico ao longo do livre arbítrio humano que foi sendo tomado aí né pela linha da história então fazemos votos todos nós em conjunto para que não nos desviemos da missão que nos foi otorgada pela espiritualidade superior né a nossa responsabilidade como brasileiros como cidadãos do mundo é muito grave muito séria neste momento de graves e profundas transformações nas instituições humanas que Jesus nosso divino amigo nos abençoe e nos guie hoje e sempre muito obrigado pela audiência até a próxima semana até a próxima boa noite obrigado